Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcio, autor do blog Diário de um Químico Digital e agora com o exercício 20.44 de dependência de temperatura cinética química. Na temperatura ambiente, a reação de troca de prótons entre moléculas de água é cerca de... a constante de velocidade é cerca de 10 na 11 segundo na menos 1, que é uma das reações mais rápidas conhecidas. Se a energia de ativação para esse processo for igual a metade da força de ligação OH, que é igual a 498 kJ por mol, qual será o valor do fator A para essa reação? Então, a energia de ativação vai ser metade desses 498, 249 kJ por mol. Então, teremos a energia de ativação, o R, a temperatura é 22 graus Celsius, é 22 mais 273,15 e a constante de 10 na 11 segundo na menos 1, teremos apenas o A como incógnita. Então, rearranjo a expressão, substituo os valores e obtenho um A de 8,106 vezes 10 na menos 34 segundo na menos 1.